E aí fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligengar e as curiosidades sobre a Misty, primeira companheira de jornada de Ash Ketchum na história do anime de pokémon. E se quiserem novos episódios dessa série sobre outros personagens ou monstrinhos, deixem sua sugestão aí embaixo nos comentários e curte esse vídeo aqui hein, quanto mais joinhas ele recebe, mais sei que apoiam novos capítulos, então deixa o like, agora chega de papo, e bora ó. Fato número 1, no anime é dito que Misty possui 10 anos de idade, ok, só que por outro lado, no mangá The Electric Tale of Pikachu, a personagem já possui 12 anos. Dois Misty foi a primeira personagem a possuir um pokémon da segunda geração, já que ela e seus amigos encontraram um ovo de Togepi no Grampa Canyon, Encanto. Três, com exceção de pokémon temporários, Misty é a única companheira feminina de Ash de todos os tempos a não capturar um monstrinho igual ao de outro protagonista do anime. Ela também foi a primeira das meninas a desafiar e duelar um ginásio, porém não era um ginásio oficial, trata-se do jean aquático de Jotô, liderado por Dorian em uma praia próxima à cidade de Blackthorne. A batalha acontece embaixo da água com a ajuda de equipamentos apropriados, e terminou empatada graças à aparição da equipe Rocket. Curiosidade 5 Misty possui três irmãs, Daisy, Violet e Lily. Todas elas possuem nomes de flor, e o nome japonês de Misty, Kasumi, também faz essa relação, já que significa Gipsofila, um gênero botânico. Só que curiosamente Misty não tem uma personalidade muito compatível com as das irmãs, que são mais femininas e vaidosas. Provavelmente por isso ela se sente meio excluída, e seu relacionamento com as meninas não é dos melhores. Seis, e nos demais idiomas, o nome de Misty geralmente tem alguma conexão com a água, o seu tipo favorito de Pokémon. Aliás, os únicos monstrinhos de Misty no anime a não possuírem esse tipo são o Togetic, evolução do já mencionado Togepi, e Azurill, que apesar de evoluir para monstrinhos do tipo água, como Meryl e Azumeryl, possui apenas os tipos normal e fada. Fato 8, Misty é a companheira de Ash que em mais episódios da série apareceu. São 282 capítulos, contra 200 da Dawn e 197 da May, a terceira colocada. 9 Misty e Jesse possuíam as mesmas dubladoras na localização do anime para inglês. Primeiro elas tinham a voz de Rachel Lillies, que mais tarde foi substituída por Michelle Notts. 10 em 2008, um ex-diretor do anime de Pokémon disse em entrevista que Misty continuaria reaparecendo na série, só que ao contrário do que aconteceu com May na Wallace Cup, Misty retornaria para batalhar, já que Contess não é a sua especialidade. E isso de fato aconteceu. Em Alola mais recentemente, ela marcou presença em um episódio no qual batalhou contra o Ash, revelando o seu Mega Gerardus. 11. Fato 11 na Light Novel Pocket Monsters The Animation é dito que os pais de Misty e suas irmãs abandonaram as meninas em Cerulean por conta das regulamentações severas que os ginásios tinham o dever de cumprir. 12. Nas versões japonesas dos jogos de Pokémon, o título de Misty como Jim Leader é a sereia de poucas palavras, o que não combina muito com a sua personalidade no anime. 13 Misty possuía dois medos em sua vida, Insetos e Gerardus. O segundo ela conseguiu superar, lógico, tanto que passou a treinar um. 14 Misty é a primeira Jim Leader Mulher da história de Pokémon, já que o seu ginásio é apenas o segundo encanto. 15. Curiosamente, ela é a única líder do tipo Água Mulher. O mais perto que tivemos disso após Misty foi Sissy, na Liga Laranja, um spin-off que utiliza apenas monstrinhos desse tipo como Sidra e Blastoise. Coincidência ou não, o nome de Sissy em japonês é Atsumi, praticamente o mesmo de Misty, Kasumi, com exceção das letras K e T. 17. O Pokémon mais usado por Misty é a sua Storm, já que ela possui essa espécie em praticamente todas as mídias de Pokémon e nos jogos utiliza o monstrinho em todas as batalhas. Curiosidade 18 e uma das mais bizarras, o primeiro episódio de Pokémon banido na história, Beauty and the Beach, tinha um outro momento polêmico que muita gente não se lembra ou não conhece. O velho Moe na versão japonesa fala para Misty que gostaria de conhecê-la melhor quando ela tivesse a idade legal. Na dublagem americana isso foi cortado, óbvio, fazendo Moe apenas dizer que Misty lembrava ele de sua neta. Além disso, no mangá, novamente em especial a versão japonesa, Misty já foi bastante objetificada. Outra polêmica na qual a personagem esteve envolvida foi no trading card game da franquia. A carta Misty's Tears em japonês trazia a menina praticamente nua, pois é, a arte logicamente foi totalmente alterada para a versão japonesa. E fato 20. E último, Misty foi a primeira personagem a ser shippada com Ash e os fãs da menina acreditam que os seus momentos de raiva são nada mais do que ela expressando seu amor pelo protagonista. Só que o que muitos podem não saber é que no musical não canônico Pokémon Live, há uma música em que Misty deixa os seus sentimentos por Ash extremamente claros. Mas antes de encerrarmos fantasmas, vamos ver rapidinho algumas das artes mais criativas do Pokémon dessa semana lá na casa dos amigos. E o escolhido foi o Meryl, um Pokémon de água que a Misty não tem. Mas como eu disse no vídeo, ela possui sua pré-evolução, o Azuril. Lembrando que a única forma de ter o seu desenho aparecendo aqui no Ligenga é sendo membro desse que é o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. Então bora lá! Começando com essa obra incrível do Pedro, Henrique, que fez uma Meryl Shine com a sua mãe Azumero se divertindo em um lago. E as cores e pinturas que o Pedro colocou nesse desenho são inexplicáveis. Incrível demais! Meus parabéns Pedro! Seguindo com o Francisco Rodrigues, que fez à mão toda a linha evolutiva dos ratinhos aquáticos de Sinô, logicamente que com destaque pro estágio do meio, a Meryl. Agora temos esse estilo sensacional do Jean Vieira, que fez uma pintura digital com efeito de aquarela, se eu não estiver enganado. E ó, ficou perfeito! Nem parece que foi feito num computador, tal é o efeito do pincel. Mas uma arte tradicional é a do Francisco Bruno, que fez o Pokémon usando um poderoso jato de água. E pra finalizar temos o desenho do Leonardo Mesquita. Ele inovou e decidiu fazer a Meryl em um estilo mais realista, como se de fato esse Pokémon fosse um animal do nosso mundo real. Então aqui está o roedor azul e peludinho. Eu confesso que sou muito fã desse estilo realista, principalmente aplicado a Pokémon. É sempre legal imaginar como seriam os monstrinhos de bolso se eles vivessem no nosso mundo. Agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Como eu disse no início, se tiverem sugestões para novos episódios, comentem aí embaixo. Mas não se esqueçam de deixar muito like no vídeo, porque só assim eu sei que vocês apoiam esse tipo de conteúdo, beleza? Aproveitem também pra ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Só fazendo tudo isso o YouTube entende que você quer receber os nossos envios. E assim você não vai perder quando o seu tema virar um vídeo aqui no Ligenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação dos vídeos e com o crescimento do canal. Então se curte o Ligenga, apoie, pô. É de graça e muito rapidinho. Chegamos nessa semana aos 250 mil inscritos. Será que até o fim do ano a gente bate 300 mil? Seria um sonho, hein? Então bora lá, se inscreve aí. E aproveite ainda pra seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Ligenga por lá. E se puderem ainda fantasmas, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos, clicando na setinha aí no Play do YouTube. Sério pessoal, eu tô fazendo muito vídeo especial, tá dando um trabalhão, mas eles estão saindo todos os dias. Então eu suspeito que de pelo menos um deles, você vai curtir, né? Até porque agora além de Pokémon, temos novos amigos, como o Deku de Boku no Hiro Academia, Meliodas de Nanatsu no Taizai e até Boruto do anime de mesmo nome. Então é só escolher o seu vídeo ou anime favorito e compartilhar um vídeo dele com os amigos. Dessa forma vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum e esse foi mais um vídeo do Ligenga. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokébola vai!